Olá, bom dia, tudo bem com vocês aqui do nosso canal? Eu espero que estejam tudo bem com vocês aqui no nosso canal. Eu peço que se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificação, deixe seus comentários porque é muito importante aqui no nosso canal. E também peço você que é novo no nosso canal, que você se inscreva, que você ative o sino de notificação, porque é muito importante para nós aqui do nosso canal. É fundamental que você também comente para que a gente possa estar respondendo os comentários e vamos estar lendo também o comentário de vocês. Hoje iremos falar sobre a nossa heroína Fátima Bernardi. Você sabia? Vamos contar um pouco sobre a história de Fátima, sua carreira, tanto na Rede Globo como em suas faculdades. Vamos ver aqui um relatório sobre a fita de Fátima Bernardi. Fala assim, Fátima Gomes Bernardi é funcionária do Grupo Globo, desde quando ingressou no jornalismo. Ela se formou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRGJ, com planos de se tornar crítica de dança. Ela foi bailarina na juventude. Fátima Bernardi ingressou como repórter regional do jornal O Globo em 1983. Depois passou no curso de telejornalismo e ingressou na Rede Globo de televisão, onde passou por quase todos os princípios produtores jornalísticos da casa. RJTV, Jornal da Globo, Fátima e Jornal Hoje. Entretanto, a consagração da carreira veio na bancada do principal telejornal do país, o Jornal Nacional, aonde permaneceu por 13 anos, em 1982 a 2011. Em 2011, conversou com diretores da Globo e pediu para comandar um programa próprio na emissora. Em 2012, ela estreou no encontro com Fátima Bernardi, famosos tanque show mantinal que comandava até hoje. Fátima casou-se com o jornalista Willer Bonner, com quem dividiu a bancada do Jornal Nacional durante muitos anos. Em 1990, em 21 de outubro de 1997, deu à luz aos trigêmeos Venícius, Laura e Beatriz. Eles formaram o casal de jornalista mais famoso do país, até anunciar a separação em 29 de agosto de 2016. Então, esse é um resumo sobre a vida de Fátima Bernardi, sobre a sua carreira, sobre os três filhos gêmeos que ela teve e sobre o seu programa Encontro com Fátima Bernardi. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te peço novamente que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário, ative o sino de notificação e compartilhe nas redes sociais, porque é muito importante para nós aqui do nosso canal. Não deixe de assistir até o final do vídeo. Nós também iremos deixar aqui o like, nós também iremos deixar aqui o link das lojas Magalu ou Magazine Luiza, onde você pode fazer sua compra online. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto